Oi gente, meu nome é Tainá e esse é mais um vídeo do canal. Hoje eu convidei alguém muito especial pra vir fazer um vídeo comigo, que é o meu maridinho. E eu convidei ele pra ele vir contar um pouco pra vocês a experiência dele sobre esperar em Deus. Esperar o tempo certo de Deus pra ter a pessoa amada, que no caso sou eu. E ele tem uma história bem legal pra contar pra vocês. E antes de nós começarmos esse vídeo, já deixe seu joinha, compartilhe o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Com vocês, esse homem lindo, maravilhoso, querido, meu avô! Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Patrick, eu sou esposo dessa diviníssima, maravilhosa. E as pessoas dizem que é bem legal e foi um momento bem especial, meu com Deus, quando eu conheci essa beleza, essa maravilhosa. E foi lá em... eu já vou direto pra história pra gente não alongar muito o vídeo. Foi em 2013, quando eu a conheci, nós estávamos no retiro. E foi um momento bem especial pra mim, porque eu estava novo convertido, vamos dizer assim. E eu não estava nem em um momento querendo buscar relacionamento, nada mais, sim querendo buscar a Deus. Eu acho que esse é o segredo. Eu acho que esse é o segredo pra gente ter um relacionamento com a pessoa amada, mas primeiramente com Deus, que é o nosso noivo. E foi nesse retiro que a gente estava sentado e uma moça... um pessoal subiu na realidade pra fazer um... Uma homenagem. Uma homenagem. Linda, por sinal. Muito linda. Pra Tainá. E eu estava na plateia. Então, foi bem especial, porque quando ela estava lá, o pessoal fez uma homenagem e o meu pastor estava no meu lado, começamos a conversar. Ele falou, essa menina aconteceu? E ele começou a me explicar brevemente a história dela. E eu achei bem interessante. E quando ela começou a falar, ela quase não falava, mas... eu achei a história dela muito linda. E é isso que a gente quer falar com vocês hoje. Sobre como escolher. E qual que são os... o perfil não, mas quais são os caráteres que a gente deve escolher. E quando ela estava falando, eu tomei pra mim esses caráteres que ela estava falando. Que tudo que ela estava passando refletiu na fé dela, refletiu no caráter dela. Porque quando a gente se entrega pra Jesus, e nem só mesmo isso, a gente tem um caráter que é isso que reflete as nossas vidas. E é isso que você tem que olhar quando você for escolher a sua pessoa. não olhe pro físico dela. Até porque eu estava parecendo um pirulito, gente. Com a cara desse tamanho de enxada por causa das medicações. É assim. E magérrima, magérrima, sei lá como ele fala. Eu estava pesando 37 quilos. Então, a gente pode imaginar um pirulito, né? E eu não enxerguei nada disso. Porque eu não estava mais olhando pra Thay na física. E esse é o grande segredo. Nós temos que olhar pra parte espiritual, pro caráter da pessoa. E ela começou a dar testemunha, eu comecei a conversar com o pastor, ele falou quem ela era. Tudo um pouquinho dela, assim, eu falei, uau! Que legal! Mas, eu fui pra, voltamos pra casa, e foi uma experiência bem legal, porque eu falei várias vezes que eu queria alguém como ela. E eu falei algumas vezes em minhas orações pra Deus, Deus, claro, se for ela, melhor ainda, né, Deus? Mas eu quero alguém que tenha o caráter dela, que tenha esse perfil, que é o perfil que busca a Deus, não importa as circunstâncias, que é o perfil que entendeu o propósito de Deus pra vida. E esse é o grande segredo do Evangelho. Não você buscar buscar a parte física. Eu sou um cara de sorte, gente. Ela é linda, é maravilhosa, mas nós temos que aprender a olhar as pessoas não pelo físico só, mas pela parte espiritual, pelo caráter da pessoa, porque a gente sabe que quando acontecer alguma adversidade, a gente vai estar junto. Se acontecer algo como já aconteceu da cirurgia dela, dela ficar bem debilitada, eu não me importei porque eu casei não com a tainá física, mas sim com a tainá interior. E esse é o grande segredo. Por que eu estou falando tanto sobre grande segredo? Porque muitas vezes as pessoas buscam a beleza exterior e a beleza exterior ela envelhece, ela dá rugas, às vezes pode vir uma cicatriz, mas a interior não. A interior, pelo contrário, cada vez mais fica mais bonita, cada vez mais Deus vai lapidando e vai nos dando a beleza. Tem muitas pessoas que fazem beleza exterior, mas a gente sabe como fica, tudo puxado, não é? Mas a interior não tem como se acabar. E voltamos para casa e eu até falei para o Tainá que a gente já ia acabar nessa descolha, mas eu acho legal contar mais um pouquinho porque as pessoas começaram a me perguntar e eu falava para os meus amigos, para os bem perto, eu vou casar com aquela menina, eu vou casar com aquela menina, mas não nenhuma maneira, nenhuma parte arrogante pelo menos eu acho que não, no meu subconsciente, no meu interior não era nada arrogante, mas era algo de fé e as pessoas não acreditavam nisso, porque se passou em um período longo, mas eu entendi que muitas vezes Deus nos coloca em situações difíceis para aumentar o nosso caráter. Então, o grande segredo, a grande sacada é você não olhar para a parte exterior, mas sim para a interior. É isso que nós queremos deixar no começo do nosso testemunho sobre a escolha, e saiba escolher, e saiba pedir para Deus, porque em todo momento eu falava, Deus, eu quero ela, mas senão é que o Senhor venha me dar alguém com o mesmo caráter que ela, com o mesmo modo de pensar que ela, com o mesmo modo de agir que ela, porque quando vier em situações difíceis, nós consigamos passar juntos. E esse é o que nós queremos deixar para você nesse vídeo. Escolha, mas não escolha só com o exterior. Ah, Patrick, não posso escolher mais a parte exterior. não, não é esse o intuito, mas é que o exterior não venha a ser o principal, mas sim o interior, sim o caráter da pessoa. É isso que nós queremos deixar para vocês nesse vídeo. E se alguém tem mais, tem alguma parte nessa de escolher, deixa nos comentários, compartilha com a gente, compartilha com o pessoal. É isso daí? É isso daí? Está ficando bom, muito querido. Mas é realmente, é linda essa parte dele, é um testemunho dele, infelizmente eu não tive a mesma atitude que ele, mas eu agradeço muito a Deus por ele ter tido essa atitude de esperar e eu ter sido privilegiada de ser escolhida, assim, que Deus me separou para ele. Eu realmente agradeço muito a Deus. Mais uma coisinha, no próximo vídeo que a gente vai colocar, você foi entender qual foi o meu esperar em Deus. Porque não foi um mês, não foi dois meses, não foi quatro meses, cinco meses. Não, 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 espera. Esse menino sabe esperar. Foi um ano e meio, tem mais de dois anos, gente, tem mais de dois anos. Então, é bem legal, gente. Próximo vídeo aqui da série, hein? É, então é isso. No próximo vídeo não perca para você conhecer a nossa história, como ele me conheceu, como eu fiquei sabendo da espera dele, em que momento que foi. E é, é nossa história linda, modéstia à parte. E esse que é o amor da minha vida, o homem que Deus separou para mim e que eu amo muito. Eu também. Tchau, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós fizemos de coração e que possa estar auxiliando vocês aí na hora da escolha e na hora da espera. Tá bom? Um beijo. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, gente.